Então vamos lá, aí aqui vai ser o nome e o número Pronto, ponto número Ou talvez não precisa desse número Não precisa desse número, é a data, é o cadastro Então aqui é data.datacad E aqui ele mostra pra mim O setor E a categoria Pronto Então vai vir aqui o setor e a categoria, caso exista Ok Nesta modal, aqui ainda tem um erro, mas é do sweepable Então nós vamos ter que mexer na linha ainda Nesta modal nós vamos ter muitos campos Porque aqui vai vir o nome do arquivo E aqui, por exemplo, pode vir o número dele Aí logo depois Vamos colocar aqui assim Número do arquivo Aí vem o setor Categoria e grupo Então aqui vai ser setor Vou trocar aqui só pra não ter que ficar mexendo nisso toda hora Setor Categoria Categoria E aqui vai ser o grupo do arquivo Então vou até colocar ele aqui embaixo O grupo Caso ele pertença de fato a algum grupo E aqui vem a data de cadastro dele Que é a data cad Aqui vem Data cad Não, tem nada disso aqui não Pronto Aí depois que vem isso Fornecedor e cliente Então vamos colocar aqui Fornecedor Cliente Depois nós temos Funcionário Ixi, aqui em cima Tinha essa questão Da data de cadastro dele Então vamos deixar as datas As datas juntas Cadastro E vencimento Depois eu penso nesse grupo aí Vencimento Data vem aqui Categoria E aqui setor 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 Ué, endereço não existe Então pera lá Então aqui foi fornecedor e cliente Deixa eu tirar essa view aqui Depois de fornecedor e cliente É funcionário E quem cadastrou Então posso fazer aqui Funcionário Acho que aqui não vai ficar legal Dois campos assim não Então vou colocar só um mesmo Por conta do tamanho Aí eu venho aqui Cadastrado por E aqui vem Usuário Cad Se tiver edição no arquivo Ele vai mostrar aqui Editado Por E vem aqui Usuário Editou O que mais? Só Aí vem a foto E que aqui no caso nosso É thumb Ou não Aqui é Arquivo mesmo Thumb É só ali embaixo Na hora de mostrar Então se aqui O arquivo Foi diferente De sem fotos Se ele existir Se ele existir Aqui em cima É thumb Se bem que esse é o link Também é arquivo A thumb É só na hora de mostrar Mesmo aqui Então aqui é thumb E aqui não é perfil É arquivos Aqui é arquivos E aqui É thumb E eu espero Estar certo aqui Quanto A esses parâmetros Que eu passei Mas acredito que sim Acredito que está tudo ok Aqui Aí aqui embaixo Não existe essa outra modal De arquivos Então eu vou apagar ela Porque nós tiramos lá em cima Toda a referência E fica uma única pendência Nesse arquivo Que é ajustar O sweepable